O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, As minhas ovelhas escutam a minha voz, Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Neste quarto domingo da Páscoa, Toda a igreja se reúne para rezar por todas as vocações sacerdotais e religiosas, E ainda para celebrar o Domingo do Bom Pastor. A vocação nasce da figura do Bom Pastor, Que chama e cuida de suas ovelhas com amor. Nossa celebração de hoje nos introduz neste mistério do Bom Pastor, Que tem como missão trazer a vida plena às suas ovelhas, No qual as convida ao exercício da escuta, da acolhida e do seguimento. Na primeira leitura, Paulo e Barnabé recebem respostas diferentes Diante do anúncio realizado sobre a pessoa de Jesus. Por parte dos judeus, Paulo e Barnabé recebem como resposta ao anúncio de Jesus Cristo, A atitude de autossuficiência, De orgulho, De comodismo, De indisposição de seguir a Cristo, E do fechamento em suas próprias certezas. Por parte dos pagãos, Temos uma postura contrária à dos judeus. Existe abertura de se deixar desafiar E se questionar pelo Evangelho, A alegria e entusiasmo De acolher a proposta libertadora de Deus. Deste modo, Aprendemos com Paulo e Barnabé Que a proposta libertadora de Jesus Está destinada a todos os homens. Ninguém está excluído da salvação. O que torna então fundamental e decisivo Diante do Evangelho de Jesus Não são as situações externas Nas quais nos colocamos, Como a família, O lugar em que vivemos e etc. Mas, Como acolhemos esta proposta de salvação? Será que temos acolhido a palavra de Deus E o seu chamado Com simplicidade, Alegria e entusiasmo? Ou nós nos consideramos Autossuficientes e incapazes da salvação? Como temos caminhado em nossa vida de fé? Quem são as ovelhas do bom pastor? São aquelas que não tem medo de deixar a palavra, Os desinstalar? São aqueles e aquelas que estão abertos A ação de Deus e, portanto, Sempre peregrinos e corajosos A procurar novos caminhos De colocar-se no seguimento de Jesus. As ovelhas do bom pastor Que não estão instaladas em seu comodismo Em suas seguranças e hábitos fechados. As ovelhas do bom pastor São aqueles e aquelas Que rompem com os comodismos E se abrem à novidade de Deus E à alegria. Somos alegres por sabermos Que pertencemos ao povo de Deus E que somos destinatários do seu amor. No Evangelho, João nos ajuda a aprofundar este mistério No qual todos nós fomos beneficiados. O Pai enviou seu filho Para dar a vida pelo seu povo. Em Jesus, Temos a figura do Pai Como bom pastor Que ama E cuida de suas ovelhas E dá-lhes a vida nova No qual nem mesmo a morte Poderá destruir. No entanto, O que a ovelha precisa fazer Para ter vida plena? É fundamental Que a ovelha escute A voz do pastor E que se coloque No seu seguimento. O que é escutar E seguir Jesus? É como ele Ser um bom ouvinte E configurar toda a vida A sua pessoa E fazer da vida Uma entrega sem reservas Ao Pai E aos homens Por amor. Ser um bom ouvinte É reconhecer Da figura do bom pastor Um sinal de doação De simplicidade De serviço Dedicação total E amor gratuito. O bom pastor É aquele que é capaz De dar a própria vida Para manter em segurança As suas ovelhas. Como nós Distinguimos a voz Do bom pastor Que é de Jesus De tantas outras vozes Que tentam nos enganar. O caminho Que todos nós Somos convidados A percorrer É o de uma vida De participação Nos sacramentos Na escuta da palavra E na oração. Somos convidados A nos ater A compreensão Que antes de tudo Está a iniciativa De Deus Que nos chama Que nos acolhe E nos sustenta Em sua proposta De salvação. É isto Que nos faz Então perseverar No caminho Da fé. A vida eterna Recebida de Jesus Na cruz Que pela graça E pela fé Já podemos experimentar Nesta terra Porém não em plenitude É a força É a força Que nos faz Caminhar Com confiança E paz Mesmo diante Das dificuldades Que possamos Encontrar Pelo caminho. A perseverança É dom pascal De Jesus No qual nos deu A própria vida De Deus. Por isso Nós somos convidados A permanecer Na escuta Na acolhida E no seguimento Do bom pastor No qual A nossa meta final É a vida total E de felicidade Sem fim. Quem são as ovelhas Que escutam O bom pastor? São os que vierem Da grande tribulação Os que lavaram As suas vestes E as alvejaram No sangue Do cordeiro. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado.